Deu branco nas provas? Chegou sua hora de usar o Power Memory! Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Aumentar sua inteligência e impressionar todo mundo? Tudo isso é possível com Power Memory para concursos e exames! Nosso campeão de vendas e o curso de memorização mais utilizado no Brasil! Usando técnicas inéditas e comprovadas por campeões mundiais em memorização, você vai aprender em minutos o que antes levava horas! Garantimos que você vai experimentar um aumento de pelo menos 500% na capacidade de sua memória! Reduza seu tempo de estudo em 85%! Junte-se a milhares de pessoas que já experimentaram este curso revolucionário com resultados espantosos! Aprenda a assimilar informações sobre extrema pressão de tempo! Como memorizar textos complexos numa velocidade supersônica! Como aumentar incrivelmente sua capacidade de concentração! Ligue agora e comece a aprender em minutos o que antes levava horas! E mais! Você vai ganhar inteiramente grátis o incrível programa Tempestade Mental! Ganhe também o curso Show de Memória! Onde você vai aprender os truques mentais que Robert usa em seus shows ao vivo! Saiba como memorizar a sequência de 10 baralhos de cartas, números com milhares de dígitos e outras façanhas incríveis! Que vai lhe ensinar a memorizar textos jurídicos maciços em uma fração de seu tempo! Ligue agora mesmo e ganhe também dois aplicativos gratuitos! Aplicativo de mapeamento mental para destilar textos enormes! E o aplicativo Learn by Heart! Para memorizar textos palavra por palavra! Memorize a Bíblia, poemas e até livros inteiros! Não fique para trás! Comece agora mesmo a aproveitar essas espantosas técnicas! Com Power Memory para concursos e exames, você vai superar suas barreiras de aprendizagem! O que você διαdivinha também pode? Até agora! Obrigado.